Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E goleizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth vai ser uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom vagabos, você ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. E olhem só, como hoje é segunda-feira, primeiro de tudo, eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei é sobre o novo evento de parceria do Fortnite com o Rocket League. No final do ano passado teve esse evento, e de novo vai ter um evento muito parecido com recompensas gratuitas nos dois jogos, tanto no Fortnite como também no Rocket League, assim como foi no antigo evento. Olhem só o que a Epic Games colocou no site deles. Pise fundo no próximo Lhamarama. Ganhe recompensas no Fortnite e também no Rocket League. Para fechar a temporada 2 de Rocket League com chave de ouro, o Fortnite e o Rocket League vão se juntar para mais um Lhamarama. Nesse evento, o Lhamarama, que vai começar no dia 25 de março de 2021, uma hora da tarde no horário de Brasília, até o dia 9 de abril, às 5 horas da tarde, conclua desafios no Rocket League para ganhar recompensas tanto no Rocket League quanto no Fortnite. Além disso, assista ao show do aclamado DJ e produtor Cascade, acho que é assim que se fala, a atração principal da temporada 2 do Rocket League, na festa royale do Fortnite, no dia 26 de março, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, e também no dia 27 de março, às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde. E logo embaixo, eles falam, então, a respeito das recompensas gratuitas, desafios e recompensas do Lhamarama. Abaixo, você vai encontrar todos os desafios que podem ser concluídos no Rocket League, além das recompensas que estão chegando no Rocket League e também no Fortnite. Todos os desafios estarão disponíveis no dia 25 de março, a 1 hora da tarde, no horário de Brasília, e terminarão no dia 9 de abril. Ou seja, o evento oficialmente vai começar já nessa quinta-feira, no dia 25, tá? E olhem só as recompensas, como dá para ver na tela, vai ter uma música, um spray, um envelopamento, uma mochila, pelo que parece também, uma tela de carregamento. E olhem só os desafios do evento. Desafio número 1, do além. Descrição, jogue 3 partidas online. Recompensa no Fortnite, spray bola de combate, e recompensa no Rocket League, adorno DJ além. Desafio 2, mais sinos de lhama. Descrição, faça um total de 500 pontos em partidas online. Recompensa no Fortnite, tela de carregamento Lhamarama. E no Rocket League, hino do jogador sino de lhama. Desafio 3, além do além. Faça 5 gols, assistências ou defesas em partidas online. Recompensa no Fortnite, música do lobby, todos na pista. E no Rocket League, adesivo do octane DJ além. Desafio número 4, guarda-chuva royale. Faça 5 limpas e centros em partidas online. Recompensa no Fortnite, envelopamento acelerando. E no Rocket League, rodas, guarda-chuva royale. E desafio 5, extra-extraordinário. Jogue uma partida online da lista de jogo, de um dos modos extras. Recompensa no Fortnite, acessora para as costas, bola turbinada. E no Rocket League, título do jogador extra-extraordinário. E também tem o desafio número 6, só a vitória importa. Recompensa apenas do Rocket League. Vença 10 partidas online, repetível. Recompensa no Rocket League, 20 mil de experiência. Então tá aí, manos, todos os desafios do evento, né? Aí de parceira do Rocket League com o Fortnite novamente. Pra quem não joga Rocket League, né? É um jogo gratuito que tem na loja da Epic Games. Um jogo muito legal, né? Muito divertido. E deu pra lutar que os desafios são muito fáceis, tá? Mesmo se você é iniciante no Rocket League, você vai conseguir completar os desafios de uma forma muito simples mesmo. E você consegue, né? Como deu pra ver, 5 recompensas gratuitas no Rocket League. E também, né? No Fortnite, beleza? E no final da matéria, eles falam sobre um gesto que vai ser lançado na loja no início do evento, já nessa quinta-feira. Olhem só. Entre na ação com um Octanaginho. Acho que assim se fala. Em breve, você poderá adicionar um mini modelo de um dos carros originais do Rocket League no seu vestiário do Fortnite. A partir do dia 25 de março, às 9 horas da noite, o gesto móvel Octanaginho estará disponível na loja de itens do Fortnite. Salte do ônibus de batalha e entre nesse Battle Car personalizado. Então, como dá pra ver no vídeo de fundo, esse então é o gesto que vai ser lançado na loja quinta-feira à noite. Então, se você gostou bastante do gesto, já vai preparando os e-bugs aí na sua conta. E aproveitando aqui o assunto desse evento, também vai ter um show no modo Festa Royale de um dos DJs bem conhecidos do Rocket League. Confira o show do Cascade na Festa Royale para o próximo Llamarama. Como parte do próximo evento Llamarama na colaboração do Fortnite e Rocket League, vamos trazer um novo show para a Festa Royale. Nossa parceira musical Monster Cat trará o aclamado DJ e produtor Cascade para apresentar seu novo EP Reset no palco principal da Festa Royale. O show acontece no dia 26 de março, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, e também no dia 27 de março, às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Não tem ninguém melhor do que essa estrela da temporada 2 para fazer essa despedida de arromba da temporada do Rocket League. Quando o show acabar, não vai embora. Vamos exibir uma prévia exclusiva do trailer oficial da temporada 3 do Rocket League. Ou seja, se você acompanhar nesse show no modo Festa Royale do Fortnite, no final do show vai ter uma prévia do trailer do Rocket League, uma parada bem legal, sinceramente. E antes de curtir o Reset, o novo EP do Cascade na Festa Royale, você pode se preparar para a festa ouvindo as quatro músicas de alta cutanagem no Spotify. Confira abaixo mais informações sobre o show. Como assistir, então, ao Cascade? Então, vai ser sexta-feira, como eu disse, às 9 horas da noite, e no sábado, em 2 horários, 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Então, se você gosta bastante de acompanhar shows no modo Festa Royale, tá aí, então, o show em homenagem, vou dizer assim, a esse evento de parceria do Rocket League, aí junto com o Fortnite. Então, tá aí, uma parada bem bacana. De novo, o evento entre esses dois jogos, aí que pertence a Epic Games. Logo que o Rocket League foi liberado de graça, aconteceu esse evento, o Llamarama, e agora estão repetindo o evento, porque, pelo jeito, fez bastante sucesso. Então, se você joga os dois jogos, com certeza, uma notícia bem bacana para você. Você consegue recompensas gratuitas, tanto no Fortnite, como também no Rocket League. Então, se você conhece alguém que joga Rocket League, e que também joga Fortnite, obviamente, mande esse vídeo para ele, com certeza, uma notícia que ele vai gostar de saber. E para finalizar aqui, mano, só mudando de assunto, eu quero falar sobre um possível novo local, que a galera está pedindo, ou, quem sabe, também pode ser colocado no mapa ao longo dessa temporada. Porque, recentemente, a Epic Games colocou no Twitter oficial do Fortnite, como dá para ver, a divulgação de um mapa no modo criativo, que vai ao ar amanhã, no dia 23. Olhem só o que eles escreveram aí. Prepare-se para explorar a Mansão Croft, construída por FN Allianz, no Fortnite criativo, no dia 23 de março, às 11 horas da manhã. Então, amanhã de manhã vai ser liberado, para quem gosta bastante do modo criativo, poder jogar aí na Mansão da Lara Croft, tá ligado? E o pessoal gostou tanto do design dessa mansão, como dá para ver na tela, que tem muitas pessoas pedindo que esse local seja adicionado no mapa do Battle Royale no futuro dessa temporada 6. E como a skin da Lara Croft é uma skin desse passo de batalha, eu não duvido que isso possa acontecer, tá ligado? De qualquer forma, claro, é apenas uma parada que vai ser lançada no modo criativo, por enquanto não é confirmado que vai chegar no modo Battle Royale, mesmo assim, comente aí embaixo o que você acha da possível adição dessa mansão aí, né? Digamos que em relação a Lara Croft a ser colocada no mapa aí do jogo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí embaixo a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui. E se você gostou, né? Claro, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado nessas notícias, novidades bem interessantes a respeito do jogo. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, e eu fui!